A exemplo, Medicilândia. Durante o final de semana choveu muito em Medicilândia e aí três bairros foram os mais afetados. São bairros que ficam na parte baixa da cidade e um deles, ainda por cima, é cortado por um ingarapé gigante. Cortado por um ingarapé gigante. Não deu outra. Choveu, transbordou. Choveu, o ingarapé transbordou. E aí a água foi para dentro das casas, gente. O desespero dessas famílias. Muita gente, muita gente angustiada por causa dessa situação lá no município de Medicilândia. A gente entrou em contato com a prefeitura para saber como é que está a situação hoje lá no município. O que está sendo feito para atender essas famílias. A gente recebeu um áudio que foi gravado pelo secretário Edmiel, secretário de Viação e Obras, que é quem cuida da questão da infraestrutura dentro do município. Ele gravou esse áudio e mandou para a gente para falar o que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito no município de Medicilândia com relação a isso. Diferentemente de Pacajá, em que o território é menos acidentado, em Pacajá existe uma certa ondulação, digamos assim, da geografia. Mas o município de Medicilândia é extremamente acidentado. Extremamente acidentado. Você chega a ter diferenças até de 50, de 30 metros de uma ponta do morro até ali a parte onde estão essas casas mais baixas. É muito alto realmente. E aí é enxurrada e vai para dentro das casas. No caso desse bairro que é cortado pelo Igarapé, a situação ainda é mais complicada. É mais complicada. Porque na hora que ele transborda, aí não tem jeito. Diferentemente da enxurrada, a água passa e vai embora. O rio não. O Igarapé ali não. Ele transbordou e não está descendo. O nível não está reduzindo. Justamente por quê? Porque o rio está alto, está chovendo demais e muita enxurrada. Então ele está recebendo muita, muita água, muito resíduo também. As ruas não são asfaltadas. Aí o que vai para dentro do Igarapé? O que vai para dentro do rio? O barro. O barro desbarranca e aí fica assoreado. Pior ainda mais a situação, porque reduz ainda mais o canal de passagem da água. Vamos ouvir o que o secretário de Miel, secretário de Viação e Obras do município de Medicilândia, falou. Com relação ao alagamento das áreas baixas de nossa cidade, temos a dizer que no dia de ontem, sexta-feira, já no final da tarde, a nossa cidade foi banhada por um forte temporal de mais ou menos uma hora de duração no seu pico máximo. Mas a chuva entrou noite adentro. E isso, Exelmo, foi o suficiente para o alagamento da parte baixa do bairro de Vila Nova e em toda a extensão do canal que corta a cidade. Nesse período, nessa hora, recebemos muitas ligações de pessoas que tiveram, estavam tendo suas casas invadidas pela água. E a reação do governo municipal para encontrar solução para esse caso foi imediata. Hoje mesmo, agora, hoje sábado pela manhã, já reuni com o presidente da Câmara Municipal, o senhor Rubens Mário, e nessa reunião pontuamos algumas ações que deveremos pô-las em prática imediatamente. Uma dessas ações, em caráter emergencial, é abrir o canal que vem desde a Vila Nova até aqui, na Travessa Pedro Lima, ou até as pontes que cortam as principais avenidas da nossa cidade. Uma outra ação é a utilização de máquinas, PC, abrindo o canal do Surubim até próximo ao rio 94 ali. Bom, outras ações deverão acontecer também. O que vocês viram que o secretário falou com relação às prioridades para agora, para minimizar urgentemente os impactos causados pelas fortes chuvas que têm atingido a região. Abrir ali o canal do Surubim, que é justamente o que a gente falou agora para vocês, que esse garapé que passa ali está assoreado. Como ele está assoreado, a água não corre, a água não corre livremente. E aí, rapidamente, ele transborda. Então, é preciso fazer com certeza esse trabalho de drenagem o mais rápido possível para minimizar os impactos causados aí à população. E é preciso, gente, não adianta. A gente, toda vez que falar de enxurrada, toda vez que falar de alagamentos na cidade, a gente precisa tocar nesse ponto. Muita gente fica incomodada, mas a gente precisa falar. A população precisa colaborar. Não se pode jogar lixo, não se pode jogar entulho no leito do rio, no leito do garapé. Porque você vai assorear, você vai... Primeiro que você vai poluir esse garapé. Você vai poluir o rio. Para começo de conversa. E segundo, ele vai ficar assoreado, a água vai ficar impedida de passar. Na hora que chover, ela não vai conseguir passar. Ela não vai conseguir seguir livremente. Gente, para onde é que ela vai? Para dentro das casas. É preciso que as pessoas façam a associação que é óbvia, que é lógica. O rio passa na frente da sua casa. O garapé passa na frente da sua casa. Se você jogar lixo lá, a água não vai conseguir passar livremente. Na hora que chover, a água vai transbordar. E sem ter para onde correr, ela vai para dentro das casas. É óbvio, gente. A população precisa colaborar. E é preciso que o município invista em propaganda de conscientização de educação ambiental. É preciso que se invista também dentro das escolas, alertando as crianças. Para que elas também sejam propagadores. Para que levem para dentro de casa. Ó, papai, não faz isso. Não joga porque está errado. Lá na escola disseram que está errado. E se o senhor jogar lixo aí no garapé, a água, quando chover, vem para dentro das casas. É preciso que todo mundo se abrace para que esse tipo de coisa não aconteça mais. A gente não está dizendo aqui que é 100% de culpa da população. Pelo contrário, jamais. Ninguém vai dizer isso porque não é. Não é 100% de culpa do município, da população. Claro que não. Lógico que não. A pessoa é vizinha ao garapé. E isso colabora bastante. O lixo colabora. O fato de que quando vem a enxurrada, ela vem trazendo barro. Que o chão lá não é asfaltado. A rua não é asfaltada. Claro, vai chover. A enxurrada vai trazer o barro da rua. Que também vai colaborar com o quê? Com o assoreamento. Uma série de fatores. Uma série de fatores. Mas todo mundo fazendo a sua parte. O município fazendo a sua parte. A população fazendo a sua parte. A gente vai registrar cada vez menos esse tipo de situação. Com certeza. Com certeza. Esse trabalho emergencial que o secretário falou aí. Eles, durante a semana, vão ter outras reuniões. Eles informaram que eles terão outras reuniões. Para começar a planejar essa ação. Essa ação que precisa ser feita o quanto antes. Porque a situação ali no Sul do Bim está muito complicada. Muitas casas, gente. Muitas casas foram afetadas. Pelo menos 100 casas foram afetadas no município de Medicilândia. Durante esse final de semana. Começou na sexta-feira. Começou na sexta-feira. E durante o final de semana. Se intensificou por causa da chuva forte que atingiu a cidade. Pelo menos 100 casas foram afetadas com essa enxurrada. Foi... Muita gente teve prejuízo. Muita gente teve prejuízo. Então vamos aguardar. Vamos acompanhar. E a gente espera que esse trabalho dê certo. E a gente espera que as campanhas de conscientização também sejam feitas. A gente espera que todo mundo calabore. Prefeitura faça a sua parte. População faça a sua parte. Todo mundo trabalhando junto. E denuncie, gente. Se você vê alguém jogando lixo no Igarapé. Lixo no Rio. Lixo no bueiro. Denuncie. Ligue para a prefeitura. Você não precisa se identificar. Mas denuncie. Não permita. Não permita que ninguém faça isso. Porque você também vai ser prejudicado. Lembra. E aí Obrigado.